Nós estamos aqui na rua Tenente Filho, aqui no cruzamento com a rua Oscar Aripe, que fica no Grande Bom Jardim. E foi exatamente aqui nesta rua, por volta de 5h30 da tarde desta terça-feira, que dois criminosos chegaram na maior cara de pau, de cara limpa, para assaltar este supermercado. Aqui é um supermercado bem conhecido aqui na área do Grande Bom Jardim. Eles já vieram com a intenção de assaltar esse estabelecimento comercial. No momento, havia algumas pessoas aqui na parte da frente. Os criminosos não deram a viagem perdida de forma alguma. Como eles não conseguiram assaltar mesmo armados o supermercado, eles foram em direção exatamente a essa sorveteria, que está inclusive com as portas fechadas. Os criminosos, a gente tem até um vídeo aí que foi gravado pelo sistema de câmeras internas da sorveteria, no instante em que um deles chega, aliás, muito agressivo, vai em direção aos clientes da sorveteria e rouba aproximadamente 5 aparelhos celulares. Só para se ter uma ideia, um dos clientes, ele acaba não querendo entregar o celular e é o momento em que o bandido se altera. Fica alterado porque um dos clientes se recusou a entregar logo de imediato o aparelho celular. Mas, infelizmente, os criminosos acabam levando 5 aparelhos celulares e o dinheiro do apurado. Essa sorveteria, o dono começou a trabalhar aqui na sorveteria, ou seja, montou a sorveteria há pouco tempo. O pouco dinheiro apurado na tarde desta terça-feira, porque mesmo na terça-feira de feriado de carnaval, a sorveteria abriu para arrecadar um dinheirinho, inclusive pagar os funcionários. Então, a sorveteria abriu 3 horas da tarde e quando deu 5 e meia, exatamente, os criminosos chegaram. Observem mais uma vez no vídeo que, além do criminoso da frente, ele tem um comparsa que chega também em uma moto, que está um pouco na parte de trás. Um comparsa que, inclusive, em um certo momento do vídeo, vocês pasmem aí exatamente com o que ele fez. Ele apontou o dedo para o supermercado. E eu perguntei aqui a alguns moradores, alguns comerciantes que preferiram não se envolver aí nessa ocorrência. As pessoas disseram que ele disse que ia voltar. O elemento falou que ia voltar, que não ficou satisfeito em não ter assaltado o supermercado. A situação realmente onde os proprietários aqui dessa sorveteria fizeram o boletim de ocorrência no 32º Distrito Policial, que é a delegacia que atende aqui a área do Grande Bom Jardim. Inclusive, a polícia pede para quem tiver qualquer informação sobre essas pessoas. Inclusive, a gente tem aí a imagem no print de um desses suspeitos. Esse aí é o que estava na parte de trás, estava dando apoio. Então, a polícia pede para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele e do outro também entrar em contato com os números da polícia nos telefones 190 ou 181, que com certeza as informações vão ser mantidas no mais absoluto sigilo.